Comeu tudo? Comeu tudo? Então olha para a câmera Olha só um pouquinho para a câmera Olha Pipo, pipo Pipo E para a câmera nada filho? Para a câmera nada Uma olhadinha para a câmera Nada, pode olhar para a câmera filho Só um pouquinho, uma vez só Uma vezzinha só filho Quinza Oi Não olha não E aqui, olha para cá Só uma vez Olha Olha só um pouquinho filho Uou E aí E aí E aí E aí E aí